Quanto mais avançava, mais áspera e rápida era a descida, de modo que às vezes resvalava e caía por terra, onde ficava um pouco para retomar o fôlego. De tempos em tempos, o guia me sustentava e me ajudava a levantar. A cada passo as articulações se me dobravam e parecia que meus ossos se iam desconjuntar. Ofegante, eu dizia o que me guiava. Meu amigo, minhas pernas já não podem mais me sustentar. Estou tão esgotado que me é impossível prosseguir a caminhada. O guia não respondeu, mas fazendo-me sinal para ter ânimo, continuou o caminho, até que, vendo-me suado e morto de cansaço, conduziu-me a um patamarzinho que havia na entrada. Sentei-me, respirei profundamente e me pareceu descansar um pouco. Eu olhava entre mentes o caminho percorrido. Parecia quase vertical, semeado de espinhos e pedras pontiagudas. Olhava depois o caminho que ainda devia percorrer e fechava os olhos aturdido. Por fim exclamei. Por caridade, voltemos para trás. Se continuamos adiante, como faremos para retornar ao oratório? Ser-me é impossível subir essa encosta. O guia respondeu resolutamente. Agora que chegamos a este ponto, queres que te deixe só? Diante da ameaça, exclamei em tom dolorido. Senti como poderei voltar para trás ou continuar a viagem. Pois bem, segue-me, acrescentou. Levantei-me e continuamos descendo. O caminho se tornava cada vez mais espantoso e intransitável, de modo que mal podia manter-me em pé. Eis que no fundo desse precipício, que terminava num vale sombrio, apareceu um imenso edifício que exibia diante de nosso caminho uma porta altíssima, fechada. Chegamos ao fundo do precipício. Um calor sufocante me oprimia e uma densa fumaça esverdeada se elevava em torno das muralhas marcadas por chamas cor de sangue. Levantei os olhos para ver a altura dos muros. Eram mais altos que uma montanha. Perguntei ao guia. Onde é que nos encontramos? O que é isso? Lê naquela porta, respondeu. Pela inscrição saberás onde estamos. Olhei e vi escrito na porta. Onde é que nos encontramos? Onde é que nos encontramos? Legenda Adriana Zanotto